Olha o que a gente vai fazer hoje Voar Sexto Chocoso, vamos voar? Vamos voar, vamos voar, vamos voar Vamos voar? Vamos voar, vamos voar, vamos voar Isso é um presente aí pra... Olha quem tá aqui, ó Isso é o carro do Vitor Isso é o carro do Capitão Vitor Vitor, aí obrigado aí pelo presente Que você tá dando pra gente Tamo junto, tamo junto Vai poder fazer 30 minutos aqui Vai? Ah, beleza Então a gente vai fazer um voo de 30 minutos É Austin Tem coragem, Chocoso? Como é que tá o coração? A intenção, o posto tá pronto Onda pra voar A intenção da gente voar Essa hora Foi ver o pôr do sol Tá pra lá Bora esse bora aqui Tá, bora Vou deixar, o Chocoso vai na frente O Chocoso vai na frente Espera aí, tem que abrir a porta Vamos lá Ainda bem que vai fechar a porta Porque tá frio, mano Ok Vamos lá, a gente vai se preparando aqui Precisa o cinto aqui Precisa o cinto aqui atrás, Vitor? Precisa o cinto De lado Peraí, calma aqui A gente vai ter que fazer um chiquinho Tá aí, os headsets de vocês estão tudo aí atrás Certo O que eu não tô achando é o... Clear! Pronto, headsets Agora, agora eu tô achando Beleza É, pra eu falar o teu tá aqui no meio Tá ouvindo Vocês tem um botão aqui, ó É, do lado do banco Você tem um e ele tem um Tá vendo ali? O seu botão aí E o seu tá aqui Pra vocês falarem Tem que apertar esse botão aí Coloca o headphones perto da boca É, esse botão só tem que apertar Quando nós tiver uma atitude Que vai tá ventando muito Aí eu tô colocando aqui Só pra falar com o aperto do botão Não precisa apertar agora Então posso testar, né? Então posso testar aqui, então Pode Então testando, testando 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 Não, o seu... Eu não botei ainda Pra você ter que apertar o botão Ah, tá Muito bom Vamos lá, vamos lá Tá piscando Tá piscando, tá gravando Tá gravando Então vai de Chocoso Muito obrigado Vamos sobrevoar agora Atlanta No pôr do sol Simbora Comandante Então pronto Fazer o line aqui Pra enriquecer mais um pouquinho Aqui em cima da máquina Quero enriquecer mais rápido Galera, isso aqui vocês só vão encontrar No canal do Haley Vito E do Linkofman E agora do Tchocoso Ah, que honra, que honra Poder dar um rolé de helicóptero aí Vai ver o que eu passo Vai ver o que eu passo Vai ver o que eu passo Vamos lá Vamos lá Tá Tchocoso Helicopter 315 Braco Signature Main Like Taxi Delta For Southwest Departure With Kind Information Eu certo Tu aperta o botão E? Vi R荷 Bom Dei liability Dei Dei de C C En strategies En statistics El En En Ple Ethan En Dei V kap En Tá de boa? Uhul moleque, é isso aí Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Uhul Caramba velho, muito da hora Vamos pegar um pouquinho de velocidade aqui pra conseguir pegar o altitude Vamos pro seu lado esquerdo aí, o pôr do sol Ah lá, o pôr do sol A gente perdeu, na verdade, o pôr do sol, galera Desculpa Que a intenção era essa pra mostrar, tio Cozo Não, mas tá lindo, cara Olha a cor desse céu aí também, tá valendo Com a altitude, talvez, dá pra ver o sol um pouquinho Mas nós vamos pra aqui, outros pés aqui Já vou fazendo minha volta aqui pra esquerda Ainda Já estamos 500 pés Já estamos 500 pés aqui Agora vamos pegar a nossa velocidade Mas é, o tanto de árvore que tem aqui É bonito, é bonito aí Tem muita árvore nessa cidade, né A gente saiu dali, ó Atlanta Já tá E hoje tá ventando muito, né, Victor? Tá ventando um pouquinho, nós não conseguimos tirar todas as portas Mas saindo e dá pra voar Tá ótimo, tá ótimo Tá bom demais Pra voar não tem hora ruim não Tem não Tá bonito demais agora Tá bom E aí, tio Coza, como tá aí? Bota o microfone um pouquinho mais perto É, bem na frente, assim da boca Isso Aí Aperta o botão pra falar também Muito bom Não precisa, não tá ventando tanto que eu pensei que ia ventar Eu não consigo, botei só pro botão Ah, tá Aí pra direita, ó Aqui tem o Golf Course mais caro aqui dos estados, ou, de Atlanta Pra ser membro aí você tem que ser convidado E depois que você é convidado você tem que ser votado E depois é, tem que pagar 100 mil dólares Pra ser um membro aí Ah, 100 mil dólares? 100 mil dólares? Caramba, gente, tudo da hora A nossa painarina aqui não para não, né? Para não, fica dançando, o tempo todo Ei, Lani Fala, licorba Deixe-te ocuso É nóis na fita, meu irmão É, galera, não sei nem como agradecer Vou colocar agora pra ter que apertar o botão, beleza? Então, se quiser falar tem que apertar o botão Beleza O Tiocos, olha lá embaixo as mansões, as casas lá embaixo Eu vou te deixar no hostes E aí, meu irmão, eu tenho a veja 3 in 1 Certo, aqui está em Brasgo, então do South West do PDK, scientists south west, lá em 1.5 Em 1 metro E você é seu amigo? Automatório, Helicóptero 744-A, Wiscame, should be the pass for the west side, and rounding the AT&T building back to the east side, Automatório. Automatório, Helicóptero 3-1, Victor, Bravo, we're going to northeast, the connector will be south down on the west side of town 1.6. Hey Victor, I'm looking for you. Roger that, we're going to be following I-75 south. Roger that. We're here, Atlanta. Be safe, Chocoso. Be safe, be safe. Roger that. Roger that, I'll have you, Jeff. Roger that. Look at that, guys. Now, are you ready? We're going to follow I-75. No, man, no, Lee. Which is beautiful? Yeah, beautiful. Go on, man. Thank you, Victor. You're going to be 30 degrees. You know I put it on everything, my brother. The Atlanta. We're going to want the 80% north. Look at the traffic behind the street. Aqui é a Georgia Tech, é uma das faculdades mais difíceis de entrar nos Estados Unidos Muito bom E o centro da Coca-Cola, a central da Coca-Cola, Headquarters E esse prédio aqui à esquerda, o marrozinho? O marrozinho é o Bank of America building O Bank of America E aí é Centennial Olympic Park, tem a Coca-Cola, o aquário, CNN ali Eu vou fazer uma volta aqui no estádio do Tavos A gente tem que vir naquela montanha, naquela... como é o nome daquela roda ali, pô, é... Ah, bom, olha aqui Dá uma lua aí Esse é o estádio novo, né? Esse aqui é o estádio velho e o novo sendo construído aí, o estádio mais caro dos Estados Unidos Cuidado com o telefone te oculto Porque ele voa Beleza, beleza Sendo construído aí, ó O Georgia Doms novo, né? É, o novo aí, 600 milhões de dólares 600 milhões de dólares Uou, oi Ita' o Aeroporto Internacional de Atlanta O aeroporto mais... É, o aeroporto do mundo E está aí o estádio velho agora do Braves, que eles construíram um novo lá em Marieta É muito massa, velho Muito massa Muito show, muito bacana mesmo Aqui é o hospital Grady, é o número do mundo para emergências . . . E ali o... é... é o Stay Caprio, o... Como é o Stay Caprio português? Esqueci agora É o que? O capital ali da Georgia Ah, tá É, é o... porra do Stay Caprio Porra, tá me deu o branco A Casa Branca da Georgia É, a Casa Branca da Georgia ali, aquela dourada ali, ó É o Capitólio, você fala? É, isso mesmo É, é, rapaz, muito lindo, galera Nossa, ah, bom demais Esse senhor rola de nervoso Olha só, só Aqui, a tua esquerda, ó Outro helicóptero passando na esquerda lá Tá lá Eu tava aqui, ó Faz uma hora mais ou menos Eu tava pousado ali em cima, ó No... é... no W Tá vendo o Aliporto ali em cima? Aham Eu tava lá Ui, ui 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 Tá aí, é... eu acorde de novo Agora eu tô subindo aqui um pouquinho na altitude Vou mostrar pra vocês o meu favorito, é... visão de Atlanta Beleza Beleza Beleza, vamos lá comandante Tá lá o outro helicóptero, ó Tá lá o outro helicóptero, ó Não, isso aqui não é nada Você vai ver agora, Thiago Coffi Haha, vai botar emoção na parada aí, né? Não, nem é emoção Você vai ver aqui a Atlanta, é... Num ângulo bem... bem... é diferente Aí diz o lado esquerdo Isso aqui é a CNN Aqui do lado esquerdo embaixo Olha aí Todos os prédios aí Nós estamos na... é... Na altura maior do que todos os prédios Show, show, show Show de visão Tá, é doido Lindo, né, bicho? Aquele ali é o restaurante que roda, ó Esse Westin Westin É Vou colocar agora Tuchocos pra... Vai botar seus pés em cima ali Do... Do... Do Bank of America Builder Vou ficar parado lá em cima Tá, preparado? Tô preparado pro... Autorizado, comandante Pau na máquina Esse é um dos prédios mais famosos aqui de Atlanta Olha aí, o Bank of America aí Coloca todos os pés pra furar aí, Tchocoso É isso aí Aí sim, comandante, obrigado mais uma vez por tudo Obrigada, Blizzard, tá sendo show, show, show Vamos lá, ainda tem mais que ver Agora vamos ali pra Buckhead e o Rei Raia E a fronta toda Acho que eu boto tudo bem errado aqui, eu vou ter que descer Só que vamos descer com emoção Então sim, bora Segura o caranguejo aí, lindo, deixa pular pra fora não Eu falei, come demais não que tu volta pra fora Dá um alô aí pra câmera aqui Isso é o inglês da boca Porra, um dia eu falo assim É só praticar um pouco ali Pois é, esse é o problema Aqui é Bitzel Olha a polícia lá embaixo E aí do seu lado esquerdo é Atlantic Station Só tem cuidado com o telefone Que eu sei que ele só tá empregado aí no negócio Se ele sair aí ele vai direto pro rotor Tem cauda Aí fode tudo Agora nós estamos indo lá pra Buckhead Vou mostrar pra você a mansão do governador da Georgia Vitor, cadê a Estão de Bonta? Que lado? A Estão de Bonta é pra lá Pra lá, né? Olha ela ali, ó A maior pedra de mármore do mundo Tá ali, ó Aquela montanha lá Norme, enorme Daqui é pequeno Daqui é pequeno É uma pedra essa ali, porra A gente decolou de onde? Qual aeroporto? É o terceiro aeroporto mais pesado desse tamanho dos Estados Unidos De jatinho particular, né? O primeiro é lá em Nova Iorque e tem um lá em Chicago O ruim de Atlanta é isso aí, ó Você olha pra baixo em alguns trechos e você não enxerga as casas, não enxerga as ruas É tão arborizado que é Não, 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 não E aí é a casa do governador da joia E a casa mais cara de Buckhead é aquela ali com o driveway branco e o telhado vermelho 26 milhões de dólares Dá pra Tully? Aí tem o dinheiro menino Nossa senhora Olha a piscina lá Nossa Pois é É só 26 milhões Eu queria ter nascido feio E rico Tô precisando ver o dono dessa casa É feio Amor olha de cara da sua direita É... 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 Muitas celebridades morando por aqui Lennox Mall É um dos maiores mais caros daqui Bateria do celular Já foi, mas valeu, deu pra tomar muita coisa É... 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 O nosso canal é Heli Victo H-E-H-E-L-I Victo Com C É, só entrar lá que vocês veem os vídeos assim Eu explico mais um pouquinho como É, se faz pra pegar o prevê Custos, essas coisas, até Eu falo até quanto eu ganho Pode entrar lá Bala mesmo? Bala mesmo Um cara que voa, rova São 44, o 66 O 22 também aqui Tira uma média de quanto? Por que você não fala quando? Uma média de salário assim Eu falo direto, é 25 dólares a hora Que eu ganho de voo Aí por semana aí eu tô fazendo Mais ou menos umas 20 horas Ah tá, beleza Então galera, 20 horas, mais ou menos de voo E custo de hora, 25 dólares a hora E o bom também é que Pra tua, é bacana Não sei se eu não tenho conhecimento Que são de salário de um grande helicóptero Mas, é... É que o Porto também fala, né? Isso seria um salário bom Ou seria um salário intermediário Ou um salário um pouco baixo Mas que isso é pra você arrecadar horas É só pra arrecadar a hora mesmo Porque o salário é ruim É ruim, é muito ruim É só pra arrecadar a hora mesmo Porque tem muitos pilotos com baixas horas igual eu Como eu sou considerado aí na indústria, né? Então, todo mundo tá querendo o trabalho que eu tô agora Então, os patrões tem como controlar um pouquinho o salário pra botar nesse nível baixo É claro Quanto maior a concorrência, mais baixo é o custo É claro Né? Aí é a rosa Beleza É a rainha da rosa porque é o mês de câncer de mama Aí eles pegaram e colocaram a rainha de rosa Ela fica assim pro mestrado Eles sempre estão mudando as cores aí Não dá um pouco mais Agora, é a rainha da rosa Revisão e data Olha isso aqui É a rainha da rosa Höro E atos Atos Apedos Eu já sei O que é? planeta a rosa Tua Quantas Tua Tua A rosa Tua 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 do Tua 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 Estamos com o ventinho em travess, não parece? Agora está de cauda Está um ventinho agora de cauda, não está? Mas é tranquilo, nós estamos em velocidade Sim, está melhor, anda mais É, anda mais Agora o pouso nós fazemos com o vento vindo para a gente Assim como no avião também, né? Recomendado o vento de proa Está ficando escuro agora, nós já estamos voltando para o aeroporto Maravilhoso voo comandante Parabéns pela sua profissão, sua determinação Você é merecedor Valeu, valeu De poder estar voando o equipamento e tanta tecnologia assim Apesar que no mundo de que voa o helicóptero é um helicóptero basicamente simples Mas é uma máquina também bem tecnológica, né? É muito simples esse helicóptero, mas foi um prazer ter você a bordo É isso, eu que agradeço É um prazer Agora vamos fazer o pouso aqui Vamos filmar o manteiguinho, galera Pouso em manteiga aqui comandante vindo E dá um ventinho, vamos ver como vai ser Está ventando Ventar mais ou menos uns 15 knots aí O garoto é para ir mal na máquina, tenho certeza disso E avião taxiando lá na pista, né? Tá, pousou agora Curtiu, amor? Não enjoou não? Acabou aí? Não precisa mais apertar o botão aí não Aí, vai soltar lá na direita Esse X aí do teu lado direito, que é? Porque não pode pousar agora, né? É, a pista está fechada Ah, tá É mesmo, acho que ali é uma pista Olha o cara decolando lá na frente Aqui é uma pista mesmo, se o cara precisar de parte por enquanto Porque está lotado o aeroporto É, é isso mesmo Olha que tal a hora Olha que tal a hora É um passeio maravilhoso mesmo Muito, muito massa, bicho Obrigadão Obrigado vocês por ter vindo Que é isso Aí o vento de cauda Vamos para aqui agora Aí é comandante, garoto O Alistair está ali, ó Foi o último voo hoje, Vitor, agora? É, esse é meu último voo Agora eu vou lá assistir o debate de Hillary Clinton com Donald Trump Hahahaha Ô louco, meu Valeu, graças Ô louco Valeu, galera Seja Chocoso Valeu, Chocoso Valeu, valeu, valeu Ótimo, ó Até o próximo vídeo, galera Até mais Falou